Hello, more inscritos e ainda não inscritos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês que é possível fazer uma personalização inteirinha no seu celular utilizando apenas um aplicativo. Mas antes, gostaria de pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque ainda vem muita novidade por aí. E agora sem blá blá blá, bora personalizar? 1, 2, 3, let's go! Bom, vocês devem estar se perguntando que aplicativo maravilhoso é esse que faz toda a sua personalização de uma forma muito prática, muito rápida, sem que você precise criar widgets ou fazer downloads de ícones e etc. Esse aplicativo eu já trouxe para vocês uma vez, só que agora ele atualizou e com essa atualização você pode fazer uma personalização igualzinha a essa sem se preocupar em fazer download de nada e em criar widget nenhum. E para quem ainda não conhece esse aplicativo, você pode vir aqui na Play Store e digitar aqui widgetopia e fazer o download. Caso você já tenha esse aplicativo instalado no seu celular, tente fazer a atualização, porque a personalização completa só vai funcionar se ele estiver atualizado. Essa atualização é de 7 de outubro de 2022. Agora, já com o aplicativo atualizado, vamos trabalhar nessa tela lisa e vamos abrir o widgetopia. Você não vai fazer como você faz para adicionar o widget. Pressionando a tela, escolhendo o widget, você vai abrir o aplicativo. Quando você abrir o aplicativo, você já vai ver que ele está diferente. Ele já não tem mais aquele Create aqui em cima, já vem mostrando todos os widgets, ícones e a novidade que são os papéis de parede. Eu vou começar escolhendo um papel de parede para depois a gente ver que o widget vai combinar. Então, você vem aqui em Show All e aqui em cima tem algumas opções Aesthetic, Neon, Space, Abstract e de animais. Para fazer uma coisa diferente da que eu mostrei para vocês, eu vou escolher esse abstrato aqui, rosa com azul. Aqui ele está mostrando uma opção de você adicionar calendários. E aí você escolhe o tipo de calendário. Olha esse aqui que gracinha. Porém, isso aqui é para o Premium, não é para o gratuito. Então, se você escolher esse e vier aqui em Save, ele vai pedir para você comprar o aplicativo. Mas você também pode usar esse wallpaper sem esse calendário. Então, vem aqui, tira o calendário, vem aqui em Save e ele vai perguntar definir plano de fundo. Você vem aqui e confirma. Confirmando, vem uma propaganda rápida, que é normal para eles ganharem dinheiro. Acabou a propaganda, fecha aqui, sai e seu wallpaper já foi definido. Definido o wallpaper, agora nós vamos adicionar os widgets. Os widgets vão ser adicionados da mesma forma. A questão aqui é que eu não vou criar widgets. Eu vou tentar fazer essa personalização utilizando o widget que a gente já encontra pronto no aplicativo. Então, eu vou pressionar a tela, vou vir em Widgets, vou descer aqui. Vou pegar o Widgetopia e eu vou começar pelo médio. Vou arrastar e vou abrir. Vou dar um toque nele. E aqui na opção Home Widgets, eu vou clicar em Show All e ele vai mostrar todos os widgets. Como eu só quero widgets médios, eu não vou perder meu tempo. Então, vou vir aqui e vou desmarcar o pequeno e o grande. E aí, se eu quiser o Widget Trending, eu deixo esse aqui. Vem aqui, veja se eu gosto de algum. Tá? Só você escolher. Eu vou pegar logo esse aqui do começo. Vou clicar nele e vou adicionar. Vai vir uma propaganda básica. Eu vou fechar aqui e vou sair. E meu Widget já foi adicionado. Vou adicionar outro. Vou pressionar a tela, vou vir em Widgets. Vou descer aqui. Vou pegar o 2x2. Vou jogar aqui em cima. Vou dar um toque nele. Vou vir aqui em Show All. E vou escolher um pequeno. Então, eu vou desmarcar o médio e o grande. E vou escolher aqui um que combine. Ah, vamos supor que eu não tenha achado nenhum que combine, que eu tenha gostado aqui em Trending. Eu vou vir aqui em New e aqui ele vai mostrar os widgets novos e eu posso escolher entre eles. Mas mesmo assim, tem muita coisa pra eu olhar, eu não quero. Eu vou voltar aqui em Trend e vou buscar aqui um que combine. Esse combina mais ou menos, porque eu acho que o fundo é preto. Esse combina, mas é pago. Se eu tentar adicionar, ele vai mandar eu assinar o Premium. Esse também. Então, vou sair. E olha o milagre. Ele adicionou um widget pago. Gente, às vezes você dá sorte. Às vezes você consegue um widget daquele com a coroa de graça. É o que aconteceu ali. Então, vou sair aqui e vou adicionar outro widget. Vou pressionar a tela, vou vir em Widget. Vou vir aqui no 2x2. Vou jogar aqui e vou tentar um outro também pequeno. Então, Show All, desmarco e vou escolher aqui um pequeno. Não gostei de nenhum em Trending. Vou vir em New e vou procurar aqui se tem algum novo que combine. Eu acho que esse de foto vai combinar. Então, vou selecionar e vou adicionar o widget. Propaganda básica. Vou fechar e vou sair. Agora é a hora de adicionar os ícones. Você vai precisar abrir o Widgetopia. Descer. Descer. Até aqui, ó. Ícones populares. Show All. E vai escolher um pack de ícones que combine com a sua personalização. Lembrando que você também pode utilizar os ícones do sistema. Ou colocar outro com o Shortcut Maker. Não importa. A personalização vai ficar tão bonita quanto. Só quero usar esse aqui pra gente, né, fazer a personalização inteira com o mesmo aplicativo. Eu acho que esse aqui é o mais próximo. Como você vai fazer pra instalar? Sem marca d'água. Você vai vir aqui, vai escolher o que você quer. Vai clicar em Install. Se você instalar direto, ele vai sair com marca d'água. Pra você remover a marca d'água, ele mostra aqui, ó. Remove. Então, você clica em Remove. Clica aqui em Go to Desktop. Vem aqui no Desktop. Pressiona. Vem em Widgets. Desce lá no Widgetopia. E vem aqui, ó. Widgetopia Icon. Não adiciona um por um, porque não vai fazer diferença. Tem que ser esse aqui, Icon. Aperta. Traz pra cá. E ele automaticamente adiciona o ícone pra você. Volta aqui. Quer outro? Install. Remove. Go to Desktop. Pressionou. Vem em Widgets. Widgetopia. Pega essa última opção. Traz pra cá. E olha que rapidez. Vou fazer mais um. Vem aqui. Vou escolher. Chrome. Install. Remove. Go to Desktop. Pressionei. Vim em Widgets. Desci aqui. Vem em Widgetopia. Última opção. E é adicionado. E é adicionado. Eu vou adicionar todos os ícones e já volto com vocês. Pronto, gente. Adicionei todos os ícones, mas eu não tava gostando daquela foto aqui. Então, eu vou colocar outro. Vou pressionar. Vou vir em Widgets. Vou vir aqui em Widgetopia. Vou puxar o 2x2. Vou dar um toque nele. Vou vir aqui em Show All. Vou desmarcar o grande e o médio. Vou vir aqui em Future. E vou escolher data. Porque eu quero colocar essa data aqui que eu acho que vai combinar. Mas essa data tem a coroa. O que eu vou fazer? Vou escolher. Vou adicionar. Vou vir aqui e vou fechar. Se eu sair, não adicionou. Vou voltar aqui. Vou pedir pra adicionar de novo. Vou fechar. E não vai ter adicionado. O truque tá onde? Vou vir aqui em Voltar. E vou assistir a propaganda. Acabou. Vou vir aqui e vou fechar. Vou botar. Vou sair. E ele vai me dar o Widget que eu quero. Então, é só você fazer isso. Pede pra adicionar. Ele não vai adicionar. Você volta, assiste a propaganda. E depois sai que ele vai adicionar. E agora ficou muito mais bonito. Só que eu acho que esse wallpaper não tá combinando. O que eu vou fazer? Vou voltar no Widgetopia. Vou descer aqui em Wallpaper. E vou escolher um que combine. Bom, eu tava pensando em colocar esse aqui que tem roxo. Então, vou salvar. Vou definir. Vou sair. E ele já definiu. Não preciso nem assistir nada porque é de graça, né? Ok. Só tem um porém aqui com o Wallpaper. Quando você pede pra definir, ele define tanto na tela inicial... Quanto na tela de bloqueio. Mas eu não quero esse wallpaper para a tela de bloqueio. Então, eu vou na minha galeria escolher um wallpaper. Eu tô sem wallpaper pra combinar. Mas eu vou usar esse aqui. Vou ver aqui em três pontinhos. Definir como wallpaper da tela de bloqueio. E vou definir na tela de bloqueio. Vou sair. Minha tela inicial continua com a wallpaper que eu apliquei pelo Widgetopia. E a minha tela de bloqueio agora está com o wallpaper que eu defini. Então, você tem essa opção pra diferenciar o wallpaper se você não quiser o mesmo na tela de bloqueio e na tela inicial. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da atualização desse aplicativo porque eu gostei bastante. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar se possível e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!